O conceito de que um beat brabo, ele causa o impacto emocional. Então, o impacto emocional, eu diria que ele pode ser causado principalmente, beleza? Principalmente. Não é a única coisa que causa isso no beat, mas principalmente pela melodia, tá ligado? Então, o impacto emocional, ele é causado principalmente pela melodia barra harmonia. Não tô falando de música. Música, o impacto emocional pode ser a letra do cara e tal. Mas como a gente tá falando de beat, eu tô falando os elementos do beat que vão causar esse efeito, beleza? Beleza, é qualquer melodia, é qualquer harmonia que causa o impacto emocional? Não, rapaziada. Tem beats que você escuta e você simplesmente fica neutro, o beat inteiro. Por quê? Porque o beat é uma bosta, é uma merda, tá ligado? Então, tipo, você não reage àquele beat. Quer dizer que aquele beat é fraco, mano. Fraco emocionalmente, fraco de impacto e etc, beleza? Então, o primeiro impacto que você tem que visar causar é o impacto emocional. E, ah, emocional quer dizer triste, Monte Cristo? Quer dizer o impacto emocional, você tem que ficar alegrinho e etc? Não, mano. Pode ser a pessoa se arrepiar, pode ser a pessoa, tipo, até chorar, tá ligado? Pode ser a pessoa simplesmente ficar numa energia muito boa, tá ligado? Então, a pessoa pode ficar com energia muito ruim. Isso tudo tem um impacto emocional. Até porque tem músicas que a gente escuta pra festejar, tem músicas que outras pessoas escutam pra chorar. É devido a esse impacto emocional que é causado principalmente pela melodia e pela harmonia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.